Olá amigo, bom dia! Nós estamos aqui fazendo um vídeo aqui na roça do nosso amigo Pedro Braz, aqui no município de São Luís Gonzaga Maranhão. Aí ele vai fazer uma narrativa aqui sobre o trabalho da agricultura. Bom, estamos aqui falando diretamente do estado do Maranhão, no município de São Luís Gonzaga, que meu amigo já falou, para o Canal Solidário. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, a roça do toque é isso aqui, começa na mata, depois vem na foice, vem o machado, vem a coivar, você prepara a terra, planta o arroz, hoje eu já estou colhendo. Está aqui o arroz já nos paneira aqui, então a gente está começando a cortar, ainda tem muito arroz para cortar. Essa área de chão aqui são 60 linhas, mimas dos companheiros e a gente, através disso eu quero fazer um apelo para o Governo Federal poder ajudar mais os pequenos produtores, os pequenos lavradores. Se tivesse uma mecanização nós não destruiríamos tanta terra, porque nós temos que tocar fogo. Essa terra devia para nós trabalhar cinco ou seis anos, mas como a gente queima, aí ela se acaba. É verdade. Então se tivesse uma mecanização nós íamos aproveitar essa terra por muito e muito tempo, plantando só em um lugar só. Quero pedir a vocês, seguidores do Canal Solidário, olha, taca o dedo aí, compartilhe, siga o canal, que o canal foi criado para ajudar o próximo, para ajudar aqueles menos favorecidos. Estamos percorrendo o Maranhão, peço desculpa que é a primeira vez que eu estou narrando, fazendo essa entrevista, mas peço a vocês, compartilhe, mete o dedo, se inscreva no canal e ajude a gente para que possa sair mais vídeo aí. Até o próximo, todos fiquem com Deus. É, 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 Pedro Moura, daqui para a rua, dá quantos quilômetros? Daqui para a rua vai dar quatro quilômetros. Quatro quilômetros, né? Quatro quilômetros. Aí no caso, tu vem todo dia para a sua roça? Todo dia, todo dia. Vem de quê? De pé ou de...? Vem na minha moto até onde eu vim nela, né? Aí quando não der, de lá para cá a gente vem apenas. Deixa eu te falar, agora quando você, para tu levar a produção para casa, como é? Aí a gente tem que pedir caçamba, abrir uma estradinha. É, abrir a estrada e pegar o... Para poder levar a produção. É, levar a produção para casa. Vocês são quantos donos aqui nessa área aqui? Rapaz, é que aproximadamente nós somos 12, 12 donos de roça. 12 donos de roça. 12, 12, de 12 a 15. Ninguém tem ajuda de, só de Deus. Só de Deus, e da força dos braços. Os políticos aí, prefeitos, vereadores, governadores, esse pessoal aí, não sabem nem que às vezes a gente existe, né? É, pode vir os projetos para o município que a gente sabe que vem. Vem semente, vem muitas coisas para o município. Mas é poucos que recebem, né? São pouquinhos que recebem. Eu mesmo nunca recebi um caroço de nada. Graças a Deus, até hoje. Só ajuda de Deus. Só ajuda de Deus e da minha força. Já estou velho, mas ainda estou dando conta do recado ainda de trabalhar. Tem quantos anos? 68 anos. 68. Trabalhei 33 anos de agente comunitário de saúde. Sou locutor de rádio. Acho que é por isso que eu estou desenvolvendo assim também, né? Trabalho no rádio também, na 9FM de São Luís Gonzaim, 93.7. Pode sintonizar que você vai ouvir a melhor programação do Nordeste aqui. Acredito que sim. 93.7. Pois é, meu irmão. O negócio aqui, eu estava olhando aqui, e o negócio aqui não é para caba fraco, não. Caba fraco aqui nem vem. Nem vem. Tem que ter sangue no olho. Aqui tem que ter coragem, tem coragem para encarar um trabalho desse aqui. Bravura. Tem que ser bravo. Tu quiser ir falando, pode falando aí que eu vou mostrar. Aqui a gente vai mostrar aqui como é a produção do arroz. Arroz deu bom, graças a Deus. Embora o inverso não tenha começado muito bom, mas olha aí, olha o jeito aí, graças a Deus. Aqui você pega o arroz, olha. Aqui é a faca de cortar arroz. Olha o jeito que ela fica. Corta aí um pouquinho para nós ver aí. Porque tem muita gente que sabe e tem muita gente que não sabe. É, porque tem gente que diz que é lavrador e nunca pisou numa roda. Eu estou dizendo que já fui tudo isso. A gente comunitário de saúde, mas nunca perdi o costume da roça. Ó, sempre dia de domingo eu estava trabalhando. Sábado e domingo, feriado, quando eu estava de férias, sempre eu fui disso aqui, ó. Gostei desse serviço aqui, da roça. Certo. Aqui é que o pequeno que não tem recurso, luta só com o braço e a coragem. Desse jeito aqui, ó. Pois é, meu irmão. O negócio aqui é complicado. É para quem tem coragem mesmo. Porque não é fácil, não. Para quem tem sangue no olho. Quantas linhas a tua roça aqui? A minha só é duas linhas. Duas linhas. Eu fui aposentado agora, não tinha dinheiro para mandar roçar mais do que isso. Então, só mandei roçar duas linhas. E agora que eu estou aposentado, breve eu estou... Vem a Deus, que me dê a minha saúde um pouquinho, que é para mim fazer um pedacinho maiorzinho. No caso, tu vai aumentar a produção, né? É, aumenta mais a produção. E deveria não estar mais trabalhando, porque já se aposentou, né? Estou aposentado. Mas o salário não dá da gente... O salário é muito pouco. É, a gente faz isso aqui para complementar. Fazer um complemento. É verdade. É isso. É verdade. Aí até o milho... O milho... O milho deu bom ou não? Deu até bom. Mas aí está uns papagaios, tem uns bichinhos que estão aperreando muito. Olha o jeito. Você tem que drobar para se não apodrecer todinho. Porque a água bate aqui e aí apodrecer. Mas de qualquer maneira a gente tem que trabalhar para o bicho. Olha o jeito que eles fazem. Eles não sabem trabalhar, né? É. Quem tem que dar é o agricultor mesmo. Quem trabalha é quem... É. Aí é sustentar o bichinho. Cadê o irmão? Então é isso. Cadê o irmão? Já foi. O milho está lá no paneiro já. Pois é, Pedro. Bebe água. Nós estamos aqui mostrando aqui a tua produção. Pois é. Agora eu vou dar um giro no ar. Vou dar um giro no ar com o drone. Que é para pegar a roça todinho. É. Esse dele é bom. Que é que só pega embaixo, né? Só não vai dar o comentário do drone. Porque não tem como. E aí tem outra coisa. O dono da terra precisa da terra para jogar o capi, né? Aqui a gente só bota essa vez. Aqui no caso, vocês não plantam a mandioca. Não, não pode plantar a mandioca porque o dono não aceita. É, está aqui o capim e já está jogado. Olha aí. Ele já aproveita. Ele dá no caso para plantar só arroz e o milho. É, o arroz e o milho. Então aqui é capim. Aí a mandioca ele não aceita. É, não aceita. Porque é do pasto. Porque aí quando tu terminar de apanhar o arroz, aí o capim já toma de conta. Já toma de conta. Mas deixa eu te procurar uma coisa aqui. Tu paga fora? Paga. Quanto? Dois alqueiros, são 60 quilos por linha. Por linha. Por linha. É. A gente precisa, né? É, tem que precisar. E a gente dá graças a Deus quando tem um filho de Deus que arranja a terra para a gente. Ajeita um pedacinho de roça. É, porque aqui as terras se acabou tudo. Está tudo debaixo de solta. Então esse rapaz aqui, que é um herói, ainda está conservando para dar esse pedacinho de roça para os lavradores, né? Eu estava olhando ali no começo da roça. Eu estava olhando ali no começo da roça. Que tem uma parte que agora que está botando o cacho para fora. Ainda tem possibilidade de encher. Vai se perder uma parte de arroz. Acredito que aqui vai se perder mais ou menos umas 10 linhas de roça que não vai encher. Porque o inverno cortou de uma vez e o arroz foi plantado tarde. Cortou de uma vez. É, cortou de uma vez. Então foi plantado tarde e esse arroz não vai encher. Lá tem muito arroz que está pecando, está chocho já. O cachinho não vai dar de aproveitar nada. É, eu passei e vi lá mesmo. Só que vai ter um bocado cheio, né? Tem, tem uma parte cheia. Ali é na faixa de 40% só que vai encher. 60% está perdido. Não, nós queremos dar uma palhinha com você. Fica bem ali perto do nosso amigo Pedro Braille. Para pegar o licofone aí. Irmão, e você está cortando um arrozinho aí, Mauro Pedro Braille? É. Vai falar bem ou não? Meu filho é adotivo. Sempre está junto comigo. Aí no caso ele está sozinho aí tem que ajudar. É, vem me ajudar. A coluna, estou com problema de coluna. Não aguento tirar cola, mas vou cortando assim aí. Ele é quem carrega os cofos que eu não pego peso. Pô, e Pedro Braille, as tuas considerações finais aí? Só pedir ao povo que compartilhe. Siga o canal. O canal Solidário foi criado para isso. Para mostrar a realidade e ajudar aquele menos favorecido. Então, taca o dedo aí, siga nós. Porque você não tem nada a perder. E ajuda a gente também, né? Ajuda a gente. A gente agradece de coração. Até o próximo. Oi tá. Galera, nós estamos pedindo aí a colaboração de todo o povo do Brasil e do mundo. Esse aqui, o mundo vai ver esse trabalho aqui. 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 O mundo vai ver esse trabalho aqui.